Solta o som, Mano Walter ao vivo, pra realizar o sonho do Vinícius Vaquerinho. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a motina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno, com seu amor, deixa de ser pião, de ouve modão, meu violão. Não deixa não, larga o meu chapéu, pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixa não, deixar de ser vaqueiro, ouve forró e ouve modão. Não deixa não, larga o meu chapéu, pra usar gel, meu Deus do céu. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Aê! Mano Valter ao vivo no Hora do Faro! É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo e a gente se vê!